Bom, a primeira pergunta que me gostaria de começar é por os teus inícios, e é que com quantos anos você começou a jogar futebol? Então, eu comecei a jogar com 5 ou 6 anos, muito pequena. Na altura não havia formação no feminino, então eu tive de jogar com chicos. E fiz toda a minha formação com chicos, até aos 12 anos, então, pronto, comecei com 6, pronto. E que tal o llevabas, jogando com chicos? É assim, eu penso que tive muita sorte, porque todos os rapazes com quem eu jogava eram da minha escola, eram da minha cidade, então eles já me conheciam e foi bastante giro porque eles tratavam-me de igual forma, não havia ali aquela discriminação por eu ser uma rapariga. Então, sempre fui super tranquilo com eles. Muito bem, muito bem. Não escutaste nenhum comentário que te dixeram por ser niña, nem nada disso, não? Não, nunca, nunca. Perfeito. Já les ganabas ou não? Claro, eu era a capitã deles, então eles suspeitavam. Muito bem, muito bem. Hombre, já apuntabas maneiras, desde então já sabias, decían, esta vai chegar lejos. Não sei, não sei. Bom, e de pequenita em quem te fijabas tu? Quem era o teu referente? É assim, quando eu era pequena era muito difícil ver jogos, porque não tínhamos tanta possibilidade, entende? Não era muito fácil, mas eu lembro-me muito da nossa seleção de Portugal, tinha jogadores muito bons, como o Figo, o Deco, depois também acompanhava, ouvia-se muito falar do Xavi, do Iniesta, então são jogadores que eu crescia a ouvir e mais tarde conseguia ver. Muito bem, ou seja, tu te fijaste em Figo, o Deco e depois em Xavi e o Iniesta. Sim, sim. E depois, já mais tarde um pouco o Ronaldo, claro. Ronaldo, sim. Te gusta Cristiano Ronaldo? Muito, claro. Muito bem. Claro, sigo-vos a todos. Eu sigo a todos. Gosto muito. Bueno, depois, tu has estado anteriormente jogando em Inglaterra. Certo. Te gustaría jugar em España? Sim, confesso que sim. Sim. É um objetivo, é um objetivo meu. Sim? Sigues a La Liga Iberdrola? Toda. Sigo a Liga Iberdrola, sigo a Liga Inglesa, Alemã, Italiana, mas as minhas preferidas são a Liga Iberdrola e a Liga Inglesa, porque são duas ligas muito fortes, com jogadoras muito talentosas. E se, por pedir, vamos a pedir agora, se jugaras em España, em que equipos te gustaría jugar a ti? Porque encajarias melhor, por tu estilo de jogo. Isso é uma pergunta difícil. Não, eu penso que o mais importante para mim era que seja um clube, uma equipa que tenha um projeto ambicioso, primeiro que tudo. E que goste, exatamente, e que goste de dominar o jogo com bola. Que goste de ter bola, que goste de cansar o adversário com bola. E que jogue um jogo inteligente. Acho que, pronto, não vou dizer nenhuma equipa específica, mas digo estas características, porque acho que é aquilo que eu encaixava melhor numa equipa. Com este estilo de jogo. E tu que sigues a La Liga Iberdrola, que equipos têm este estilo de jogo? Quase todos, quase todos, porque a Liga Iberdrola tem equipas, todas as equipas são muito fortes, muito competitivas. Não é tão simples ou fácil dizer, ah, o Atlético ou o Barcelona vai jogar contra o Sevilla ou o Betis ou o Valencia. São jogos muito difíceis, então é difícil prever um resultado antes dele acontecer. E isso é muito bom, isso é, a mim, eu gosto muito disso. Muito bem, muito bem. Bom, depois, o outro dia, não sei se o viste, mas estivemos falando com a Pauleta. Sim, sim, sim. E ela nos disse, eu lhe fiz uma pergunta, que era se o Benfica estivesse jogando na Liga Iberdrola, estaria entre os três primeiros classificados, vale? E eu te pregunto a ti, tu que crees? Se o Sporting estivesse jogando na Liga Iberdrola, em que posição quedaria? É, a Pauleta vai ter que me desculpar, mas ela estaria no top 4, porque o Sporting iria estar no top 3. Muito bem, muito bem. Assim me gusta, assim me gusta. Não, mas quero dizer que gosto muito da Pauleta. Acho que é uma jogadora espetacular. Tem um nível muito grande e, como pessoa, é espetacular. Portanto, é uma excelente jogadora. Muito. Sim, sim, e, ademais, como pessoa é um 10. É uma pessoa muito boa, Pauleta. Sim, sim, verdade. Bom, depois me gostaria de falar do teu passado em Inglaterra e me gostaria de perguntar-te como foi a experiência que viviste ali. Olha, a minha experiência em Inglaterra foi espetacular. Primeiro porque era mesmo aquilo que eu precisava para dar um passo na minha forma de ver as coisas, na minha carreira como futebolista. E quando eu digo isto, é no sentido de me tornar atleta. E quando eu digo isto, de me tornar atleta, é no trabalho, na dedicação, no empenho, na disciplina e ter um mindset de sacrifício e de trabalho. Então, eu digo sempre que foi a minha melhor experiência até agora. Porque, realmente, eu mudei completamente a minha forma de pensar. E eu acho que isso é mesmo muito importante para um futebolista ou um atleta de qualquer desporto. E depois eu tive a sorte de ter pessoas na minha equipa muito, muito profissionais. Sim, eu tive um excelente treinador, que era o Willy Kirk. Ele está agora no Everton. Sim. E foi treinadora junto do Manchester United. Então, ele realmente era um treinador espetacular. E aprendi muito com ele. E também tive a felicidade de ter jogadoras muito, muito boas e muito talentosas. Que, neste momento, estão nas melhores equipas da liga inglesa. Sophie Engel, que joga no Chelsea. A Ailey Lado joga no United. Então, eu tive muita sorte nas jogadoras. Porque elas sempre foram incríveis. E agora estão num nível muito alto. Portanto, era competitivo. Era muito bom. Cres que havia mais nível na liga inglesa que na liga portuguesa, quando tu estavas ali? Claro. Claro. Sim, sim, sim. E agora, e mesmo agora, continua a ser. O nível da liga portuguesa ainda não é o que nós gostaríamos. Portanto, claro que a liga inglesa sempre, na altura já era muito forte. Agora, neste momento, é mesmo muito forte. Porque todas as equipas que estão na primeira divisão são profissionais. E, então, a liga é completamente profissional. E, quando é assim, o nível é muito alto. Muito bem. E, havia, tinham mais recursos para poder competir a um melhor nível que o que havia, não? Então, me imagino que tendríais muitos recursos também. E isso fez que cresceras tu como atleta. Claro, sim, sim, sim. Sim, nós tínhamos, o Bristol tinha excelentes condições. Tinha um centro de estágios muito completo. E nós podíamos utilizar todas as instalações. E era muito bom, sim. Aliás, eu acho que a Inglaterra, isso é um requisito. É o facto de as equipas terem boas condições para as suas jogadoras. E eu notava isso quando ia jogar contra as outras equipas. O campo, os balneários, tudo. Tudo era muito bom. Sim, muito bom. Se utilizam os mesmos ali que os que utilizam o equipo masculino, o de los chicos, ou não? Não, mas eu acho que nas academias, em treino, usa tudo. Tudo o que os chicos têm, elas também têm. O que é diferente é onde elas treinam. Elas têm o espaço só delas para treinar. Sim. E isso também acaba por ser muito bom. Porque os chicos também têm o espaço deles para treinar. Claro. Percebe? Então, sim. Eu acho que eles tentam fazer as coisas de igual forma. Um pouco, sim, sim, sim. Muito bem. Muito bem. Bom, eu queria explicar um pouco à gente que nos está vendo que nós somos Futebolmania, uma tienda de futebol que está em Espanha. Concretamente, a nossa central está em Barcelona. E me gustaría perguntar-te que jogadora de la Liga Iberdrola, que é a Liga de Espanha, te llevarías para el Sporting? O que te gustaría que jogadoras no teu equipo? Também é uma pergunta difícil porque a Liga Iberdrola tem jogadoras muito boas. Mas eu tenho as minhas preferidas e vou dizer umas três ou quatro, portanto. Primeiro, Jenny Hermoso. Jenny. Porque acho que é uma jogadora que poderia ser uma das melhores do mundo. E para mim é uma das melhores do mundo. A qualidade técnica é incrível. Sim. Também gosto muito da Alexia Potelhas. Sim. Sim. Sílvia Mezegur, de Atlético. Sim. E também gosto da Vicky Lozada, do Barcelona. Muito bem. Hombre, tendrías um bom equipo, não é? Sim. Sim. Muito bom. Sim, sim. Totalmente. Sim. Outra pergunta que me gostaria de hacerte é se eres supersticiosa. Se tens alguma mania antes de sair ao campo. De como, por exemplo, há muita gente que me diz que quando vai entrar ao campo não pisa as linhas ou sempre entra com um pé primeiro. Tu tens alguma dessas superstições? Sim, também tenho. Tenho uma no balneário, antes do jogo, quando estou a vestir a roupa do jogo. Sim. Quando calço as botas, a primeira tem de ser a direita. Vale. Eu não sei porquê, mas ok. E quando entro no campo, também é a direita. Primeiro o pé direita. Sempre com o pé direito. Sim. Sim. Não entendo. É curioso. Mas eu sempre digo a gente, quando tens estas superstições, digo, se algum dia se te olvida de entrar com... Dices, vou a jogar mal já. Sim, é verdade. Isto te ha passado alguma vez? Não, porque eu nunca me esqueci. Vale. Sempre te acuerdas. Sim, sim. É automático. Quando estou a fazer aquilo, sai naturalmente. Então, não sei. Perfeito. Depois, se não hubieras sido futbolista, o que te teria gostado de ser? Sinceramente, eu não sei. Porque eu sempre quis ser futbolista. Mesmo quando eu era pequena, com 5, 6, 7 anos. Eu sempre disse aos meus pais, eu quero jogar futebol, eu quero ser profissional. E eles diziam, não, 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 tu és maluca. Isso não é possível. E realmente, naquela altura, não era possível. Não era. Por isso, eu não sei. Porque eu sempre quis jogar futebol. E consegui. Sim, sim, não, não. Já o tenias claro e, no final, o has conseguido. Sim, sim. Sim, sempre foi isso que eu quis. Que bom. Sim. Agora vamos a falar um pouco de produto, vale? Tu utilizas a marca New Balance. Utilizas as botas de New Balance. Aqui? Aí, sim. Bem, bem. E me gostaria de perguntar-te que pensaste quando o teu agente te disse que New Balance te queria a ter a ter a ti? Então, eu fiquei muito feliz e muito surpreendida. Porquê? Porque há poucas marcas que têm interesse em jogadores portugueses. Infelizmente. Mas está a mudar, graças a Deus. E graças às marcas, claro. Não. Mas fiquei muito feliz. Primeiro porque a New Balance é uma marca muito conceituada, é muito conhecida. E está a crescer muito. E eu fiquei muito contente porque eu penso que eles são uma marca seletiva e que realmente tentam equiparar o futebol das mulheres com os homens. Então, eu fiquei mesmo muito contente, fiquei surpreendida, mas fiquei muito orgulhosa também. Porque não há muitas jogadoras portuguesas ainda com sponsors. E eu acho que isso também é muito importante para o desenvolvimento do futebol feminino. Porque no masculino isso acontece até nos chicos de 15 anos, 14. Então, acho que isso é um grande passo também no desenvolvimento do futebol feminino. O que te parece que a New Balance está apostando tanto por o futebol feminino? É, porque eu acho que o futebol feminino também está a crescer muito. E a New Balance também está a crescer muito. E acho que o futebol feminino começa a ser olhado de uma forma diferente. E que realmente pode ser também uma aposta. E nós, mulheres, também podemos dar a conhecer aquilo que nós vestimos, o material que nós usamos. Porque, no fundo, há muitas meninas pequeninas que também olham para nós e dizem. Se calhar também querem aquela t-shirt ou aquelas botas ou aquelas apas. Entendes? Sim, sim. Muito bem, totalmente de acordo. Eu acho que o futebol feminino está crescendo e está crescendo muito. Se está vendo que tenéis muito nível, de verdade. Tenéis muito nível e que sois um exemplo para muitos chicos e para muitas chicas que estão crescendo agora e que os estão vendo. E acho que é evidente que as marcas têm que estar aí. E por isso, New Balance, acho que o está fazendo muito bem. Sim, é verdade. Bom, depois te queria fazer uma pergunta. E é que se o Sporting te pôs algum problema por utilizar botas de color rojo. Não, nunca, não. Não, não te disse nada. Não, nada. Por isso, por isso não se fijam. Se levarás outra coisa, talvez sim. Mas por as botas que sejam de color rojo. Sim, sim. Não, não. Mas não. Nunca disseram nada de mal. Muito bem. E depois, você utilizas o modelo Furon de New Balance. Sim. O vienes utilizando desde 2018. Sim. E me gostaria de perguntar-te se has visto uma evolução positiva em los modelos respecto a as primeiras que utilizaste. Muito, muito, muito. Uma diferença muito grande. Sim. Sim. Completamente. A cada modelo e cada versão das Furon que saem, eu também vejo esta tela. Eu não uso, mas também gosto de ver. Mas a cada versão e modelo que saem novo, esse modelo e as versões são sempre melhores. E quando eu digo melhores, é em tudo. É no design, é nas cores, no tecido, no conforto, na leveza da bota. É muito, muito, muito bom ver esta evolução também do modelo. Porque eu lembro-me das minhas primeiras botas New Balance, em 2018. Eram boas, mas se comparar com as últimas, as roxas, são as minhas preferidas estas. Porque são muito confortáveis. Eu não uso pitons de alumínio, por opção, não gosto. Sim, sim, sim. Mas eu nunca tive problemas em travar, nunca escorreguei, nunca. Então, eu acho que estas botas são muito confortáveis mesmo. E são muito leves. Isso é a coisa que eu mais gosto. E também gosto muito do design. Gosto das cores que a New Balance costuma usar. Eu gosto de cores, não sei, que me transmitam alegria, felicidade. E gosto muito desse tipo de cores. Então, para mim, o melhor modelo que já lançaram é de alta qualidade. E são botas que realmente são... Ter Nike ou Adidas é indiferente, entende-se? Eu, se, por exemplo, daqui a um ou dois anos eu não tiver contrato com o New Balance, de toda a certeza que vou comprar New Balance. Porque primeiro já estou habituada. E são muito confortáveis. Eu gosto muito. Sim, sim. Não se lo digas a Pablo, que te está escuchando, a ver se te corta o contrato. Não, é broma. É broma. Não, não, pero... Tienes toda a razão que são umas botas que são super cómodas. São muito chulas, ademais. Têm um desenho muito bonito. E, depois, que estão pensadas para oferecer o máximo rendimento, sobretudo a jogadores ou jogadoras, como é o teu caso, que sejam muito rápidas, que sejam muito velozes. E, ademais, que querem um perfecto toque de balão. Sim, sim. Esse é um ponto importante. Porque eu não sou uma jogadora rápida, ok? Mas... Mas no que toca... Mas no que toca... A tocar a bola rápida, a recepção. A própria bota tem uma tração muito boa à bola. Ou seja, facilita. Não digo que é o segredo para jogar futebol, mas facilita quando recebes a bola, quando passas. Mas o tecido desta bota está muito interessante. Sim, sim. Muito interessante. Está muito, muito bem. E, bueno, vamos a passar agora a la ronda de perguntas que nos ha ido dando la gente en el directo, vale? E a primeira pergunta que nos han dicho é que a que clube que agora não tem equipo de futebol femenino, te gustaría verlo apostar por el fútbol femenino? Então, a começar no Porto, aqui em Portugal, porque acho que é um clube que também é muito grande em Portugal, e que acho que devia apostar, porque é o único clube grande que em Portugal falta entrar em futebol femenino. Mas também diria o Dortmund. Sim. Em Alemanha, porque eu penso que ainda não tem, e, do resto, eu penso que já todos têm, agora o Real Madrid, já tem, então, acho que falta um pouco, falta um pouco. Já falta um pouco. Sim, está quase todo o mundo apostando por o futebol femenino, porque estamos vendo que está em auge, que está crescendo, e esperemos que todo o mundo, al final, se sume e que tengan o seu próprio equipo femenino, sobre todo os clubes grandes. Claro, claro. Sim, é importante, isso é muito importante. Ter, até mesmo para o futebol femenino, ter a mesma estrutura a gerir o futebol femenino do masculino, é muito importante, porque são pessoas muito profissionais, e com muita experiência, que vão levar essa experiência para o futebol femenino. Por isso, eu acho isso muito importante. Totalmente, totalmente. Mira, outra pergunta que nos han deixado, é que... Ok. Tu has estado alguma vez em Barcelona? Não. Vale. Nunca. Nos han dicho que se vinieras a Barcelona, que sitios te gustaría visitar? Então, eu gostava de visitar o estádio do Barcelona. Sim. Sim. Claro, porque eu gosto muito de futebol, não é? Eu não sei o nome, bem o nome daquele mercado que tem... Sim, la boqueria. Exatamente. Sim. E las Ramblas? Las Ramblas? Sim. Sim, sim, sim. La calle, Las Ramblas? Sim, sim. Então, acho que era isso. Mas já sei que Barcelona é uma cidade muito bonita, e quando isto tudo passar, e quando eu tiver tempo, irei visitar Barcelona. Muito bem. Prometo. Perfeito. Perfeito. Então, quando vengas a Barcelona, tienes que venir a visitar a nossa tienda. Ok. Ok, eu vou. Prometido, fica prometido. Perfeito. Avisaremos a Pablo que se venga também. Claro. É mais fácil para o Pablo. Sim. Perfeito. Bueno, uma das últimas perguntas, e é que em que estádio, em que campo de futebol te gostaria de jogar, que não hayas jogado? Bem, eu gostava de jogar, não sei se num clube ou seleção, mas um estádio que eu gostava muito de jogar era em Wembley. Sim. Sim. E aí, eu gostava de jogar ali ou não? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, porque a minha equipa não chegou ao final da FA Cup, porque a FA Cup foi no estádio de Wembley. Hombre, pois aí... Sim. Ouvirá estar muito bem. Sim. Muito bem. E vamos com a última pergunta que nos han deixado, e é de que color te gostaria que New Balance sacara suas próximas bocas? Ah, eu já disse ao Pablo que eu gosto muito, como eu já te disse antes, eu gosto de cores muito... que me transmitam alguma coisa, e alguma coisa é bom amor, felicidade, que me transmita boa energia. Portanto, amarelo já tiveram, eu acho que as próximas têm de ser rosa. Aham. Bueno. Mas um rosa, claro. Sim. Vale. Eu já vi as que saem depois e, bom, talvez haja alguma que realmente goste. Sim? Sim. Ok. Não posso dizer nada, mas... Ok. Agora eu já terei. Agora eu já terei. Tenho com o Pablo. Sim. Bom, Tatiana de verdade, um prazer tenerte hoje aqui com nós poderte fazer esta pequena entrevista para mim é um orgulho que hayas estado aqui hoje e, bom, espero que lhe tenha gostado a todo o mundo igual que a ti, espero que lhe tenha passado muito bem Sim queria dizer obrigada por me convidares para falar um pouco também do futebol feminino e da minha marca que está comigo há algum tempo a New Balance agradecer ao Pablo também que está sempre presente e dizer que também acho muito importante a Futebol Mania e outras páginas também fazerem estas coisas para o futebol feminino porque também merecemos o mesmo destaque e o facto de fazeres estas coisas de tu fazeres e a Futebol Mania entre outras é muito importante também para a nossa visibilidade e para nós continuarmos a crescer portanto, olhem agradeço a quem esteve aqui a ti ao Pablo espero que fiquem todos bem isto vai passar e em breve vamos ver-nos aí num estádio qualquer muito bom vamos ver-nos vamos ver-nos